Olá pessoal, mais um kit de contra faca que eu vou mandar para um cliente, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica, o lado do parafuso é o lado mais baixo, esse lado maior aqui é o lado que vai encostar a faca, quando passar na máquina, a serragem vai cortar aqui, vai fazer a curvinha aqui, essa curvinha que vai cair e não vai ficar enroscando, a saída é melhor, então aqui, quatro furinhos, quatro parafusinhos, ele é feito em um grau, se você olhar aqui, você vai ver que ele não está reto, ele tem um grauzinho, ele tem um grau, e se você olhar o alinhamento aqui ó, tá vendo, todos foram iguais, não tem nenhum torto, aqui ó, tá, aqui a mesma coisa, tudo certinho, 90 graus aqui, e aqui o raio, tá bom, é, cada máquina tem uma medida de largura no rolo diferente, elas não são padronizadas, e essa aqui no caso, é para 16mm, tá, então se você olhar aqui o parafuso está paralelo aqui ó, tá, o parafuso está paralelo aqui, aí ele vai dar, vou limpar a mão aqui, nesse caso aqui ó, ele vai dar 13mm, tá, aqui ó, 13mm, tá, 13mm, mas se você medir tudo eles vão então da 13mm, tá, 13mm, 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 18mm, e pode se figurar, vamos dar normalidade de 13 aí a faca vem aqui como eu falei cada rolo tem uma medida esse daqui no caso é para 16 então aqui vai dar 13 mais 3 da lâmina 3 da lâmina você vai colocá-la aqui assim ela vai para 16 16 milímetros cada máquina tem uma medida tem 16 15 e meia 17 18 até 19 eu peguei bom na hora da montagem na hora da montagem na coloca primeiro o contra faca lá no rolo depois contra faca tá lá você entra por cima aqui assim ó e depois você ajusta coloca o contra faca primeiro para depois colocar a lâmina tá bom bom então tá prontinho aqui todos eles foram igual tá todos na mesma medida já tá pronto para enviar para o cliente ok aí tá certinho bom espero que vocês tenham gostado dessa explicação se gostaram deixa eu deixe o like de vocês aí e se inscreva no canal para mais pessoas aí melhorar aí a visualização tá bom bom obrigado aí um grande abraço a todos até o próximo vídeo próximo vou mostrar fazendo colocando mais uma vez a os contra faca no rolo bom é o próximo tá bom então 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 Obrigado.